Música Fala molecada youtuber, quem está falando aqui é Thiago Mendonça E hoje rapaziada, nós estaremos trazendo aí as novas atualizações aí sobre o GTA O que aconteceu aí nessas atualizações E foi ontem né, atualização aí Tem muita coisa nova aí pra mostrar pra vocês E o que eu vou comprar agora aí, eu vou comprar aí, talvez eu trazerei hoje ainda mais vídeos Não sei se vai dar, ontem não deu pra mim trazer vídeos sobre atualizações Vou tentar hoje então recompensar, beleza? Deixa o seu like logo de início, se inscreva-se no canal que não é inscrito e bora pro vídeo Aí rapaziada, tem aqui o caminhão também que é muito top Mas aí, é, o centro de operações móveis, mas eu não vou comprar ele por agora Ainda não, por enquanto Eu vou comprar, ó Aqui ó, deixa eu ver aqui ó É o... Eita Dinheiros de serviço aqui, me fodi, eu tava indo pra lá Foreclose aqui ó Já tem uma motoclube, mas eu tenho que... Eu vou comprar um aqui É o Bunker, Bunker, beleza? Da Foreclose Primeiro eu tenho que... Deixa eu ver aqui Tem que me registrar aqui como... Motoclube né Isso é uma motoclube aqui Aí ó, presidente da motoclube Agora eu vou pro vídeo aqui Vou pro vídeo Vou comprar um negócio aqui, beleza? Aí ó, vamos Aí ó Deixa eu ver aqui o... Eu acho que eu vou pegar um dos mais baratos, rapaziada Pra quê? Pra reformar ele Não vou pegar o mais caro porque eu vou reformar Vai ficar a mesma coisa, então... Aí vocês que sabem né Qual vocês pegam Eu vou pegar um assim mais barato E vou reformar, vai ficar a mesma coisa Né? Mas aí você que sabe Beleza? Porque eu vou comprar mais coisas ainda Ó Tem vários aqui ó 1 milhão e 450 1 milhão e 650 1 milhão e 550 1 milhão e 650 Eu vou no 1 milhão 165 mil Beleza? Agora aqui ó Ó Estilo debunker Aí ó Tem o estilo 1 Estilo 2 E o estilo 3 O estilo 3 deve ser mais foda? Pô Eu achei esse estilo 2 mais da hora Mas não né Ah não Estilo 3 é mais top Mais 290 mil já Dormitório É sim Dormitório Estante de tiro Sim Aí eu vou pegar esse aqui Armário de armas Sim Confere Transporte Sim Transporte Vou pegar esse aqui O carrinho 2 Transporte Beleza? Aí ó No total vai dar 2 milhões 860 mil Comprar Aí ó Comprar tudo Dormitório Sim Tudo aí Tudo Mais forte aí Comprei Comprei aí Aí eu vou Marcar o destino Pra ir lá Beleza rapaziada? Aí Marquei o destino lá Nós vamos lá pra conferir Tudo aí Como que tá lá Aí Daqui a pouco aí Eu volto aí com vocês Vou indo lá Falou Aí rapaziada Nós estamos chegando aí Esse é o local Por isso eu já comecei aqui Já gravar aqui 700 metros Pra chegar Aí ó Dá a volta aqui Esse é o local Vamos agora conferir Como que é Espero que seja top Espero Só espero Vamos ver aqui É aqui ó Essa descida aqui É aqui embaixo né Ah é aqui Opa Ah entra aqui né Olha parece uma A caverna do Batman Olha que foda Rapaziada Entrando Ah não Meu Deus Olha que foda Tá entrando Meu pai do céu Ai ai Aí ó Tá entrando Vamos ver agora O que que eles vão falar Será que vai ter uma legenda Alguma coisa Uma historinha Vamos ver Vai Eu acho que vai Olha que top A caverna Ó deu a chave Eita Ah ele tá indo embora E eu comprei Ó tá ligando pra ele Olha que Meu Deus mano Olha que foda Meu pai do céu Quero ver logo A história ainda tá aqui Aí ó Ah vai dar uma voltinha aí Pra ver o local Eita Assim vai quebrar o pescoço Nossa Ó Tem bastante espaço Aqui ó Eita Meu Deus Cara Doido Olha Tiroteio E aqui fica o stand De tiro É pra Particar aí Os alvos Certo Tá certo Tá certo E deixa o stand Quando terminar Eles vão ficar Com equipamento Tá certo Tá certo Tá certo Eita Aqui é o que Passamos a saída Nossa Ai Pensei que ia bater Essa Rockstar É cada atualização Que faz Mano É muito top Me surpreendo A cada dia A cada minuto Com a Rockstar Surpreendente Surpreendente Aqui estamos No coração do lugar Olha Aí ó Que nós escolhemos Que era amarelo Tinha um azul também Nós vamos vender Armas Olha É muito grande Rapaziada Muito É Eita O cara fala Tá falando tudo aí É Foi um prazer É bom lembrar Nunca nos vimos Você nunca me viu Não te conheço Qualquer coisa Que eu achar Te falei Nunca falei É isso Tá aí Você é um herói É um herói mesmo Pra comprar isso aqui Ele deve estar pensando Aí o carro Meu ó Estoque Pesquisa Você pagou 300 pelo dia Se você já está pagando Dinheiro É rapaziada É Ele já deu um resumo Aqui Aqui o espaço Tudo Aí é isso Agora nós temos que fazer Acesso site Para botar o esquema De tráfico de armas É um tráfico de armas Aí ó Dá pra nós andar de carrinho Aqui ó Ó como é top Como ele fez aqui Vamos revisar aqui Mais um pouco o local Será que dá pra passar aqui Não dá Ah Como eu sou burro Aqui ó Aí ó Todo mundo foi embora Né Aqueles ali Era tudo Pregado dele Então é isso É muito grande O lugar É muito grande Mesmo Aí vai ser um tráfico De armas Né Eu gostei Gostei O que a Rockstar fez Pra mim Foi da hora Foi porque É uma coisa nova Né E O GTA Precisava de alguma coisa nova É Aí rapaziada Também ó O estoque A pesquisa Vamos fazer a pesquisa aqui ó É top hein O tráfico de armas Tá bom Espero que vocês Estão gostando aí E tá curtindo o vídeo Beleza Eita Não dá pra passar aqui Deixa eu passar por ali Eu deixei o carro bem aqui Eu sou burro também Aqui ó A pesquisa Caramba hein Aqui não dá pra passar Ah dá Dá pra passar aqui Vou passar aqui Aí ó Aqui é a pesquisa né É Para de se sentar Vamos fazer a pesquisa aí É Dá ó Ó Acessar esse laptop Beleza Clique para entrar Boas vindas a Diz.lod Seu recurso de redistribuição De amazamento Número 1 Ou surpreendentemente No funcional Para uma comissão da web De financeiro Ah não dá pra ler não Aí ó Preparação Vamos preparar aí As armas Tem certeza De que De que Deseira iniciar esse esquema Confirmar Aí Tem que fazer o que agora Eu não sei Tem que fazer alguma coisa Será Acho que tem Tá carregando Ixi Preparação de esquema Putz Pega a traca Ele De volta para o bunker Beleza Vai para o popular Tem Puta que pariu Tem tempo Vinte e nove minutos Mas bora 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 Essa Rockstar É Ô Rockstar Sempre inventando uma Né Sempre Todo mês Quase tem atualização Tem que focar logo Lá No GTA 6 Mas tá top Esse GTA 5 É Vocês aí Essa é uma das atualizações Que aconteceu terça-feira Mas tem mais atualizações aí Beleza Essa daí é do bunker Né Não sei como que fala Se é bunker ou bunker Não sei Eu acho que é uma Dessas duas aí Beleza Aí O cara tá vindo embora Né Ele Vendeu lá pra mim E Agora eu tô com Um tráfico de armas Acho que eu tenho que pegar a arma Né Vai para Popular Estreio Acho que é isso Deve ser Falta nove quilômetros Será que tem que matar alguém Não sei Quando eu estiver chegando lá Rapaziada Eu volto com vocês Aí rapaziada Oitocentos metros pra chegar Tô chegando Eu não sei o que é pra fazer Se é Pra matar alguém Só falta ter uma gangue aí Né Só que me falta Só falta isso Sem jogar de terra não Se tiver aí Eu não consigo matar não Vai para a popular Aí é Colete os suprimentos Pra coletar os suprimentos Colete os suprimentos É pra roubar Será esse carro? Ou não? Deixa eu ver Acho que é né Deixa eu pegar o carro aqui Será que é? É Entrega os suprimentos No bunker É os suprimentos De arma Né rapaziada Então esses suprimentos aí É o de armas Aí fica da hora Né Aí dá pra nós Fazer um tráfico de armas Dá pra nós colocar Armas no nosso carro Né Eu já ouvi falar E Aí ó Tamo indo lá Falta onze Quilômetros Aí quando tiver chegando lá Lá pra um quilômetro Eu volto aí com vocês Beleza rapaziada? Aí rapaziada Tá chegando aí Um quilômetro E dezoito centímetros Sei lá como que fala Acho que é por isso mesmo Aí ó Tá chegando Aí ó Agora falta noventa e nove metros É Metros Centímetros Aí ó Aí eu acho que nós vamos entregar no bunker Aí eu vou ver o que vai acontecer Eu não sei o que O que acontece Se você estiver gostando desse vídeo Já deixa seu like rapaziada Pra fortalecer o canal É Tô tentando trazer coisas novas aí pro canal também Né Porque nesses últimos aí Só postei Fifi Cartola E Cartola Então se você gostar desse vídeo Deixa seu like Porque aí eu vou saber que você tá gostando E vou trazer as novas atualizações Aí se você Se eu ver que não tá muito assim Eu nem trago as novas atualizações Beleza? Eu Eu vou trazer Conforme a reação A reação de vocês Beleza? Vou entregar aqui um negócio aqui do bunker Aí ó Que que vai Aí ó Olha mano Isso aqui É muito foda Eu nunca imaginei que a Rockstar Fazeria isso um dia Nunca Nunca Preparação concluída A fábrica de armas Começou Vamos ver aí O que vai acontecer Nunca Rapaziada Nunca pensei que poderia acontecer isso Nunca mesmo Vamos ver aí o que tá Tá acontecendo aí ó Essa arma aí Essa é a área da fabricação Armazen munição Serão fabricados aqui Pelos seus funcionários Armazen munição Fabricados Serão armazenados Em caixas Estocados aqui Para manter a fabricação Suprimentos serão utilizados Se você alcançar O limite de capacidade Ao ficar Sem suprimentos A fabricação Será interrompida Verifica o bunker Regulamente Para de beneficiamento Essa é a área aí De pesquisa Para nós pesquisar as coisas Para colocar funcionários Para trabalhar aqui Acesse aí o site É tudo isso aí Que nós vimos aí Aí tá vendo aí Tá mostrando aí Os negócios Aí ó O suprimento está cheio E Por enquanto é isso né Agora tem que Deixar os suprimentos Indo aí Fazer as armas aí Beleza É isso aí Espero que vocês deixem seu like Para fortalecer o canal Se não é inscrito no canal Se inscreva Se Se inscreva aí É isso rapaziada Um grande abraço aí pra vocês Tamo junto sempre E Fui